O seu Sebastião, de 85 anos, realizou o sonho de ter a escritura da casa. A emoção é de muita felicidade que eu tenho meu canto garantido. A dona Genoveva se emociona só de olhar para o papel. Isso aqui representa tudo, tudo na minha vida. Isso aqui é o meu lar, é a minha moradia, é a minha garantia de vida. A Prefeitura de Goiânia entregou as escrituras e acabou com a angústia de uma vida inteira. 182 famílias do setor Grande Retiro, da Vila Fim Social e do setor Pedro Ludovico receberam hoje as escrituras das casas. E eles esperaram, algumas vezes até por décadas, por esse documento. Não é só um pedaço de papel, é uma garantia para a vida. É a segurança e a tranquilidade que se traz a centenas, milhares de famílias que num determinado momento ocuparam o terreno e até hoje não contavam com a segurança do título definitivo. A intenção é regularizar todos os imóveis de Goiânia. Eram 8 mil famílias que se contavam nessa situação em Goiânia e com essa agilidade nós temos entregado constantemente, todo mês, novas escrituras. Já entregamos quase 2.500 escrituras na cidade. Então provavelmente ainda cerca de 5.500 por aí famílias ainda aguardam esse benefício. Que nós esperamos que até o final da gestão do prefeito Iris essa situação já esteja definitivamente solucionada na capital. Para essas famílias, a escritura é dignidade e valorização. Eu vi alguém dizendo aqui, ó, onde eu moro hoje vale 90 mil, com a escritura agora vale 180 mil, quer dizer, dobra de valor a legitimidade da ocupação. Quantos anos eu esperei? Mais de 10 anos esperando por essa oportunidade, por ter esse documento nas minhas mãos. Obrigado. 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 Obrigado.